O vereador demagogo Você acha que é ou não é? Vamos aqui ao vivo, pessoal Laranja dele, estão aqui para filmar Para tentar coibir o trabalho do vereador fiscal do povo Está vendo aí? Esse aí é o vereador que diz respeitar as pessoas E já vai começando a agredir verbalmente as pessoas É esse aí o vereador que se diz É esse aí o homem que se diz fiscal E está começando a destratar as pessoas aqui Na maternidade Isso aqui é porque ele é pago A gente está vindo para querer tumultuar Filme esse rapaz aqui Eu estou aqui fiscalizando Esse aqui é o assessor do vereador Você está me atrapalhando Você também está me atrapalhando Você sabia que nesse momento está sendo consertada a luz Isso aí você não está falando no seu vídeo Esse aqui é o assessor do vereador Olha aí Ixi, quase quebra aqui a porta da maternidade Pelo amor de Deus Isso foi o assessor que bateu a porta Sem luz Como você vê aí tem luz de emergência E o vereador dizendo que está sem Aqui nós temos aqui a UTI O vereador está esquecendo de dizer Que um transformador explodiu lá fora E a Equatorial está lá consertando E ele está criando uma narrativa mentirosa Aqui na maternidade Não liga não para esse rapaz aí não Eu estou com a minha lanterninha aqui Aí nós temos aqui Os leites aqui Olha os leites Uma mamãe aqui Boa noite, boa noite Olha aí Vereador expondo os pacientes da maternidade Carmosina Coutinho aqui Olha só isso aqui gente Nada bom Isso aqui é um absurdo Nada bom né Um absurdo isso aqui O vereador Um vereador da cidade Expondo os pacientes Dentro da própria maternidade Está vendo isso aí Isso é o vereador demagogo Isso é demagogia em primeiro grau Isso é o vereador Vereador Por que você está Ei vereador Por que tanta demagogia vereador Entrevista a mãe Hein vereador Não se trema não Entrevista a mãe Entrevista a mãe Por que tanta demagogia vereador Hein Você tem razão É Você tem razão Você está expondo os pacientes Isso é falta de respeito vereador Falta de respeito Entrevista aqui Falta de respeito Eu não vou fazer Eu não vou fazer isso Porque eu respeito Os pacientes Eu não vou fazer isso aí Vereador Porque eu tenho respeito Aos pacientes Você está desrespeitando Os pacientes Da maternidade Você sabia Que nesse momento ali Um transformador Um transformador Foi quebrado Por que você está Vindo para cá vereador Você está gritando Esse aqui é o assessor Do Fábio Gentil Filma ele Filma Está vendo aí Como é que age O vereador O vereador O vereador Que se diz fiscal Sem luz Esse aí O vereador Descontrolado 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 Pelo amor de Deus Vereador Suas narrativas Criando as suas narrativas Mentirosas Aqui na maternidade Sem luz Vereador Por que você não diz Que um transformador Explodiu lá fora Por que você não fala isso E que a Equatorial Está consertando Nesse momento Ou seja O que interessa Para este vereador É o quanto pior Melhor É É É a demagogia Em primeiro grau Vai seguindo aqui O parlamentar demagogo Fechado Agora procurar O responsável O responsável O responsável Revisão do prefeito E o assessor do prefeito Essa é a situação E um vereador demagogo Aqui Que não quer dizer Por que a Equatorial Está consertando Nesse momento O que você quer Não vou fazer contigo Está me provocando Beliscando Está me batendo Aqui está tudo filmado Batendo Eu estou batendo Estou batendo Estou batendo Estou batendo Estou batendo Estou mostrando Eu só estou garantindo Que você não minta Durante esse Processo aqui Porque você já mentiu Sobre os precatórios Você de casa Está vendo Aqui na camusina Sem luz Está vendo aí O que não tinha Era alguém Para desmascarar Esse vereador Aqui E agora tem Está vendo aí Estou só garantindo Vereador Que você não conte Nenhuma mentira Durante essa fala Como eu respeito Os pacientes Não vou filmar Nenhum paciente Mas o vereador Está expondo As pessoas De uma forma Desrespeitosa Como sempre Eu só estou garantindo Aqui que ele não Faça nenhuma mentira Como ele costuma fazer Esse vereador É porque você gosta De mentir também Não, eu só quero Garantir que tu Não saia mentindo Daqui Entendeu É vereador Você está querendo É só isso É o caos Haveria necessidade Você está aqui dentro Por exemplo Haveria necessidade De você estar aqui Expondo os pacientes Por que você está Expondo os pacientes Por que você está Expondo os pacientes Por que você está Expondo os pacientes Vereador Ou seja Cometendo crimes Aqui também É você Vereador Eu só estou garantindo Que você não conte Nenhuma mentira a mais Daquelas que você Costuma contar Só isso Que eu estou fazendo Aqui Faça o seu trabalho Que eu estou fazendo O meu Boa noite Boa noite Tudo bem? Como é que está a situação Oi pessoal Boa noite Boa noite Como é que está a situação Péssima Péssima O que é que você está achando Oi Vamos começar com a diretora Para saber como é que está a situação Verdade Mora lá Boa noite Boa noite Olha pessoal Eu acho que deu certo Nossa cobrança As redes sociais Não sei o que foi Que teve Muito bem Está aí O vereador O vereador Nesse momento Mentido Olha só A Equatorial Estava lá fora Consertando E o vereador Tentando lacrar Mais uma vez Dizendo que foi ele Que resolveu o problema Pelo amor de Deus Não minta não Vereador Vereador Que mentira Cara Que mentira Como é que tu mente Desse jeito Cara Cara Como é que tu mente Na cara limpa Como é que tu mente Na cara limpa Desse jeito Meu irmão Ei Como é que tu mente Na cara limpa Desse jeito Me diga aí Me diga aí Como é Como é que tu mente Na cara limpa Desse jeito Cara Ei Como é que tu mente Desse jeito Cara O vereador Mentindo aqui Na cara limpa Na cara limpa Vem mentindo O vereador Aqui Esse aqui É o vereador Esse aqui É o vereador Que foi contra os Precatórios Dos professores Contra os Precatórios E eu também Estou falando de vida Mais uma vez Você está praticando um crime Chamou de mentiroso Você não mentiu aqui não Dizendo que tinha resolvido Você não 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 Quem resolveu o problema Foi Equatorial Não foi você não Você não Isso é um crime de calúnia Você vai ser Com os Entrar a polícia Ah Muito bem Você está preso Você está preso Muito bem Muito bem O senhor Oi Ah E por Não E por que Que tu está falando isso Eu estou Eu estou dizendo exato Ah é Muito bem E eu estou dando Voz de prisão Para você Por estar mentindo Mais uma vez Você está mentindo Está gravado aqui Está gravado aqui Você disse que tinha resolvido O problema da energia Quem resolveu foi Equatorial É Muito bem E você está preso Você está preso também Você está preso Eu também posso te dar Voz de prisão Você sabia disso? Eu forro de Ah e você Você pode? E por que Eu não posso? Eu posso E por que eu não posso? É Leve ele para lá Senhor Vamos Está vendo aqui Está vendo aí Está vendo aí Esse é o vereador Aqui desacatando a gente Eu posso Eu não posso Vereador Você acabou de dizer Que tinha resolvido O problema da energia Isso aqui é um ambiente Público Também acho Também acho Aqui é o local É Ou vocês abaixem Ou então a gente Eu vou conduzir vocês Por isso Eu posso conduzir você Do os princípios Acato Eu sou o vereador Eu posso estar aqui Agora ele não pode Ele não pode Ele não pode Está vendo aí O vereador vai estar aqui Eu estou gritando Eu estou gritando Ei vereador Vereador Você é vereador E eu sou da imprensa A gente pode acompanhar O que você está fazendo aqui Vereador Agora você está resitando Exigindo que eu saia daqui Vereador Hein vereador Você não pode fazer isso não Isso aí é abuso de autoridade Isso é crime Que você está fazendo Isso é abuso de autoridade Vixe, o cara faz teu trabalho Fazer o meu Fique na sua Agora você é a delegacia Você Você é a delegacia Você praticou um crime de calúnia Você é a delegacia Você também Praticou um Também E você de abuso de autoridade Você que vai Isso é abuso de autoridade Você é abuso de autoridade Você que vai Ei mamãe Ei Todo mundo veio aqui Todo mundo veio Meu filho no conjunto Aqui é o FIX Eu vi o meu conjunto Quem é que estava gritando Quem era? Nesse rapaz aqui Olha ele coagindo aí Coagindo Coagindo as pessoas Coagindo as pessoas Vereador tentando Coagir as pessoas A falar O que elas não querem Agora eu quero a polícia Queira a polícia Vereador a gente só está querendo Garantir que você não conte Nenhuma mentira Depois Ao entrar aqui Num espaço público Vereador Você deve Explicações públicas Até rapaz Ele não pode me causar Não Rapaz aqui tranquilo Esse cidadão que chega Entrando Esse rapaz aqui Chegou desde o começo Aqui É aquele Que ele Deu com a moto Ele é aquele que eu acho Que beneficia E levantando o falso Contra mim Tá vendo aí Esse aí é o vereador Esse aí é o vereador Já está inventando Uma história aí Não sei Não sei de onde ele tirou Quem não trabalha Tem que tumultuar mesmo É isso aí Pessoal Quero que você me acompanhe Aqui da guarda Tá vendo aí E eu estou fazendo O meu trabalho O vereador E o vereador Continua mentindo Mais uma vez Eu estou fazendo O meu trabalho Eu estou fazendo O meu trabalho E você Dizendo que eu não estou Trabalhando aqui Eu estou fazendo O meu trabalho Então você tem que Você tem que aprender A respeitar as pessoas Aprenda a respeitar As pessoas Vereador Aprenda a respeitar As pessoas Vereador Tá vendo aí Outro assessor É esse aí É o vereador Que é praticando Abuso de poder Aqui na nossa frente Abuso de poder Abuso de poder político O neto O neto Chegou O diretor O diretor Chegou Ninguém chegou Na direção É só nós temos Não tem pessoas Tem pessoas Os funcionários Não querem aparecer O vereador Mais uma vez Está mentindo Mais uma vez O vereador Está mentindo Esse aqui Você está mentindo Tem pessoas Aqui As pessoas Não querem aparecer É Está vendo aí Eu só estou aqui Para garantir Que você não conte Nenhuma mentira Vereador Comandante Muito obrigado A todos vocês Fica Vem vereador Falta sessão Mas no Youtube Está presentinho Da vida Demagogo Todo Aqui Vereador Daniel Barros Tchau